Olá e muito bem-vindos ao novo vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar um pouco de costura pra vocês e eu vou ensinar a fazer essa cesta mega fofa, uma cesta organizadora em tecido. Muito bonitinha, muito prática, olha que fofa! Eu amei fazê-la e é muito rápido, pra quem tá começando na máquina de costura vai conseguir fazer sem problemas. Aqui eu vou ensinar a vocês como fazer esse dobradinho, que é fácil também, é só a gente ajeitando com os laços, não é nada de outro mundo. Não vamos precisar de molde, o que também ajuda bastante, vocês vão conseguir fazer aí mesmo sem molde. Pra tudo que a gente vai precisar pra esse projeto, como a gente vai fazer, eu mostro pra vocês agora. Então, pra esse tutorial, pra esse projeto de hoje, nós vamos precisar de alfinetes, régua, tesoura, vamos precisar de tecidos de algodão e desse forrinho de algodão aqui, desse forrinho sintético. Aqui eu separei os tecidos de algodão e cortei eles em quadrados de 25 por 25, tanto o forro quanto a parte externa, então essa cor de rosa aqui com essa flor vai ser a parte externa, tá? Essa parte azul com a flor e a parte rosinha vai ser o forro. A mesma coisa a gente vai fazer com aquele sintéticozinho que vai ser o que vai estruturar a cesta. Então, a gente também vai cortar 25 por 25. Então, aqui ó, também a parte do forro. E esse aqui, ó, é o enchimento que vocês acham também em casa de costura. É, o enchimento aqui, como eu não tinha ele no quadrado perfeito, eu coloquei assim, tá? Eu vou colocar um sobreposto um sobre o outro. Vamos começar, então. Aqui eu vou colocar a parte que vai ser a parte externa, vai ser o azul pra baixo. Vou colocar o forro aqui por cima. E aqui, que vai ser a parte interna da bolsinha, vou colocar aqui. Vamos passar na máquina diretamente assim, ó. Não muito distante, tá? E depois eu vou fazer um pequeno X no meio. Pra que essa parte que tá aqui dentro, que é o forrinho mais cheio, não escorreque. Então, eu vou passar tudo aqui, mas tenha em mente que depois nós vamos colocar o viés. Bom, gente, eu então terminei de costurar tudo e, como eu disse pra vocês, fiz um risco aqui no meio. Cortei aqui, aparei a ponta. Depois que eu costurei, fiz aqui, ó, um X no meio. E pra mim tá bem legal, gostei do resultado. Ele ficou bem fofinho com esse enchimento, então, serviu muito bem. E agora, eu vou mostrar pra vocês como a gente vai fazer a parte dos lacinhos, tá? Então, eu peguei esse tecidinho aqui e costurei na metade aqui, ó. Costurei oito pedacinhos desse, que vão ficar em cada canto. E aqui, eu vou separar uma distância de, aqui, sete centímetros. E aí, a gente vai fazer a marcação com alfinete. Então, da ponta até onde nós vamos pregar, as fitinhas vão ser sete centímetros. Aí, vocês têm que medir certinho, ó, pra ficar o quadradinho perfeito, depois, na hora que da gente amarrar. O tamanho total dessa fitinha é quinze centímetros. Eu fiz essas fitinhas aqui, cada uma delas tem quinze. Depois, a gente vai dar um laço aqui. Deixa eu prender ele mais aqui. Depois, a gente vai dar um laço. E é o laço aqui, ó, que vai fazer o formato da cestinha, tá vendo? Que vai criar a forma. Então, eles precisam tá, tá colocados na distância certinho. Então, sete centímetros, marquem aí. Depois de colocado todos, nós vamos colocar também, ó. Ó, tem aproximadamente quinze centímetros. Cada um deles. Depois de marcado todos, nós vamos agora costurar já o viés, ó. Então, vamos abrir aqui ele. Vamos passar aqui. Tá? Um pouquinho mais acima aqui da costura. E aí, ele já vai fazer o acabamento e também já prender as fitinhas. E aí, depois a gente bate ele. Então, prendemos a primeira parte do viés, ó. A segunda a gente vem aqui. Fecha assim. E aqui, com muita paciência, nós vamos passando aqui na máquina, tá? Pra fazer o acabamento. Então, aos pouquinhos você vai passando. Agora que já tá presa a fitinha, fica mais fácil. Depois de ter passado na máquina a outra parte do viés, olha que linda a cestinha pronta. Muito linda, né? Ela serve pra organizar pequenos acessórios, pequenas coisas. E belíssima pra decoração também. Super fofinha, macia. Até é bom pra você colocar algumas coisas que possam quebrar, não sei, óculos, alguma coisa assim. Muito lindo, gente. Muito lindo, gente. Eu amei. E ficou super fofinho. Eu acho tão fácil de fazer, porque depois a gente só dá o lacinho e ela já fica estruturada. Eu espero que vocês tenham gostado também e tenham achado fácil e tentem fazer aí na casa de vocês. Ou inventem ainda mais e façam algo melhor ainda. Eu gosto muito de trazer essas ideias pra vocês. Se vocês gostaram, deixem o like, seu curtir no vídeo. Caso vocês tenham interesse, temos outros tutoriais de costura também aqui no canal. Coisas bem simples e fáceis pra quem tá iniciando. Temos uma outra coisa que é pra quem já é mais avançado, mas também temos. Então, deem uma fuçadinha aí que vocês vão achar coisas bem legais. E também materiais sobre tricô e crochê e criatividade em geral. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem seu like e nos vemos no próximo vídeo aqui. Até lá. Obrigada e tchau.